Cê tem meu WhatsApp, quando der vontade, se sentir saudade, não sei se é quem caralho Vou lembrar da gente, me chama que eu vou De meu sofá na sala, rede e armada, de tudo banheiro, debaixo do chuveiro Vou na sua cama, a gente faz amor E eu disse, no meu peito você deixou saudade, que me fez odiar meu coração Já bebi várias doses de alcatrão, mas pra meu coração já era tarde O meu peito até hoje ainda arde, minha tendência agora é só sofrer Vira a noite até o dia amanhecer, só pensando em você a toda hora Mas me dê o que eu vou fazer agora, porque agora minha vida é só coisa